Era este o seu ideal. Havia muito que João Romão vivia exclusivamente para essa ideia. Sonhava com ela todas as noites, comparecia a todos os leilões de materiais de construção, arrematava madeiramentos já servidos, comprava telha em segunda mão, fazia pechinchas de cal e tijolos, o que era tudo depositado no seu extenso chão vazio, cujo aspecto tomava em breve o caráter estranho de uma enorme barricada. Tal era a variedade de objetos que ali se apinhava acumulados. Tábuas e sarrafos, troncos de árvore, mastros de navio, caibros, restos de carroças, chaminés de barro e de ferro, fogões desmantelados, pilhas e pilhas de tijolos de todos os feitios, barricas de cimento, montes de areia e terra vermelha, aglomerações de telhas velhas, escadas partidas, depósitos de cal, o diabo, enfim. Ao que ele, que sabia perfeitamente como essas coisas se furtavam, resguardava, soltando à noite um formidável cão de fila. Este cão era pretexto de eternas rezingas com a gente do Miranda, a cujo quintal ninguém de casa podia descer, depois das dez horas da noite, sem correr o risco de ser assaltado pela fera. É fazer muro, dizia o João Romão, sacudindo os ombros. Não faço, replicava o outro. Se ele é questão de capricho, eu também tenho capricho. Em compensação, não caía no quintal do Miranda galinha ou frango fugidos do cercado do vendeiro, que não levasse imediato sumiço. João Romão protestava contra o roubo em termos violentos, jurando vinganças terríveis, falando em dar tiros. Pois é fazer muro no galinheiro, repontava o marido de Estela. Daí alguns meses, João Romão, depois de tentar um derradeiro esforço para conseguir algumas braças do quintal do vizinho, resolveu principiar as obras da estalagem. Deixa estar, conversava ele na cama com a Bertoleza. Deixa estar que ainda lhe hei de entrar pelos fundos da casa, se é que não lhe entre pela frente. Mais cedo ou mais tarde, como lhe? Não duas braças, mas seis, oito, todo o quintal e até o próprio sobrado, talvez. E dizia isto com uma convicção de quem tudo pode e tudo espera da sua perseverança, do seu esforço inquebrantável e da fecundidade prodigiosa do seu dinheiro. Dinheiro que só lhe saía das unhas para voltar multiplicado. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos todos, fosse o mais simples, visavam um interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação, aumentar os bens. Das suas hortas recolhia para si e para a companheira os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria. As suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso. Vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. E seu tipo, baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal, sempre em mangas de camisa, de tamancos, sem meias, olhando para todos os lados com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se logo com as unhas. Entretanto, a rua lá fora povoava-se de um modo admirável. Construía-se mal, porém muito. Surgiam chalés e casinhas da noite para o dia. Subiam os aluguéis, as propriedades dobravam de valor. Montara-se uma fábrica de massas italianas, e outra de velas. E os trabalhadores passavam de manhã e as ave-marias. E a maior parte deles ia comer a casa de pasto que João Romão arranjara aos fundos da sua venda. Abriram-se novas tavernas. Nenhuma, porém, conseguia ser tão afreguesada como a dele. Nunca o seu negócio fora tão bem. Nunca o finório venderá tanto. Vendia mais agora. Muito mais que nos anos anteriores. Teve até de admitir caixeiros. As mercadorias não lhe paravam nas prateleiras. O balcão estava cada vez mais lustroso, mais gasto. E o dinheiro a pingar. Vintém por vintém dentro da gaveta. E a escorrer da gaveta para a burra. Aos cinquenta e aos cem mil réis. E da burra para o banco. Aos contos e aos contos. Aos contos e aos cem mil réis. Obrigado.